Vou gastar mais e vou ganhar menos. Não vou nem começar a ver esse negócio de implanta odontia digital, esse negócio de cirurgia guiada. Eu tenho que mudar o meu protocolo todo. Vai ter uma dificuldade enorme, eu vou ter que reaprender. Ainda vou gastar mais e ganhar menos? Tá louco, para com isso. Nem a pau. Que é aquele negativo. Implanta odontista negativo. Sabe o que está fadado a acontecer com ele? Ele vai sair do mercado automaticamente. Porque cada dia que passa, menos paciente vai procurar ele. Por quê? Porque ele está executando uma implanta odontia convencional lá de trás. E você não está conseguindo ter resultado. Além disso tudo, você precisa entender que a tecnologia te traz benefícios de se tornar o que mais competitivo dentro do teu mercado. Qual que é a minha recomendação para que você quebre de vez essa objeção? Minha recomendação para você primeiro. Você precisa calcular quanto que você está ganhando por implante com a técnica convencional. Você sabe responder isso para você mesmo? Quanto que você ganha para realizar um implante pela técnica convencional. Faz esse cálculo e depois você vai o que? Calcular dentro da implanta odontia digital quanto é que vai te sobrar. Calcular dentro da implanta Calcular dentro da implantae digital e shift observável. Calcular dentro da implantação. O que é isso?